Um dos desafios que este projeto pretende responder a nível mundial é como alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050. O consumo das algas vem se tornando uma excelente alternativa, porque além de agregar vários nutrientes ao alimento em que ela for inserida, também pode ser considerada uma fonte proteica, substituindo a fonte proteica de origem animal. O SP4 é um SP muito querido, porque é capaz de ser aquele que pode revolucionar mais isto tudo, porque diz respeito à alimentação de pessoas. Andamos a falar em outras coisas, agora vamos falar em pessoas mesmo. E é basicamente para um projeto que tem como objetivo trazer as algas do mar para a mesa, para a nossa mesa. O meu nome é André Mota, sou gestor sénior do Departamento de Inovação e Financiamento do Colab for Food e um dos responsáveis aqui pela execução do projeto SP4B do Vertical Algas. Um dos desafios que este projeto pretende responder a nível mundial é como alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050. E uma das soluções que há para esse desafio é a mudança para dietas mais sustentáveis e que promovam a saúde e um ambiente melhor para o planeta. Nesse sentido, a mudança destas dietas faz com uma mudança também no tipo de produtos consumidos pelas pessoas, nomeadamente mais à base vegetal. Meu nome é Cricelli e eu sou engenheira de alimentos e no Green Collab eu trabalho com o desenvolvimento de produtos alimentícios com adição de algas. O subprojeto 4B tem como objetivo reenforçar o conhecimento do potencial das algas, tanto das micro-algas como das macro-algas, como matéria-prima no desenvolvimento dos análogos à carne, ao peixe e aos ovos. Que é também um desafio que a nossa sociedade está a passar de momento, que é a redução do consumo de proteína animal. Nós achamos que as algas têm um papel muito importante nessa redução e que podem ser transformadas, por exemplo, num filete de peixe. Não será um filete de peixe, será um filete de algas que de alguma maneira parece um filete de peixe. E a pessoa consome como se estivesse a consumir um filete de peixe. A mesma coisa para hambúrgueres, um hambúrguer que parece um hambúrguer de vaca, mas que não é hambúrguer de vaca. É um hambúrguer de uma mistura de algas com alguns pigmentos também das suas algas. As algas possuem diversos nutrientes na sua biomassa. Elas são conhecidas por terem elevados conteúdos de proteínas, diversos minerais, várias vitaminas e também alguns antioxidantes. Além de características funcionais muito diferenciadas. Dependendo da estirpe que for selecionada, o conteúdo de proteína pode chegar até 70%. Não há carne que tenha essa quantidade de proteína. Conseguimos produzi-la, tem alguns problemas depois de processar, mas é isso que vamos tentar fazer. Pegar nessas proteínas vegetais. São umas proteínas vegetais muito ricas, que têm os aminoácidos essenciais todos. Portanto, são muito completas, são proteínas vegetais muito completas. Então, nessa primeira etapa, os protótipos serão elaborados em escala laboratorial, com avaliação de toda a composição nutricional e também alguns testes de aceitação pelo consumidor. Partindo depois, então, para a etapa de elaboração dos protótipos em ambiente relevante. O Collab for Food, juntamente com o Nino Collab, se mirou a liderança no desenvolvimento destes novos produtos alimentares, em colaboração com a Luísa e com a Universidade de Abreu. Estamos também com o Nino Collab na divulgação dos resultados, de todos os resultados deste projeto. E juntamente com as empresas produtoras de algas, que se não a montante do projeto, nos conduziram a fornecer todas as biomassas, como a Nectan, a Alga Plus, a Ibaragar e a Inclita. Então, estão sendo realizados testes com diferentes concentrações de biomassa, tanto de microalgas como de macroalgas, como, por exemplo, a espirulina, a chlorela e também a macroalga palmaria palmata. A partir dessas formulações, serão realizadas análises de composição nutricional e também análise sensorial, para avaliarmos os atributos sensoriais dos diferentes produtos e também a aceitabilidade por parte do consumidor. Os principais resultados esperados neste subprojeto são a obtenção de três produtos alimentares, com um time to market reduzido, ou seja, demonstrado a sua produção em ambiente industrial operacional. A nível de outros resultados, também a nível de disseminação e divulgação, pretende-se a publicação de seis artigos científicos, dois dos quais em coautoria entre universidades e empresas, a publicação de dois artigos não científicos em revistas de especialidade, a presença em pelo menos oito congressos e feiras, a nível nacional e internacional, para uma divulgação ampla dos resultados. Obrigado. 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 Obrigado.